do povo giruaense, sete anos com você. E nesse momento já estamos recebendo aqui nos estúdios da 98.7 FM o presidente, né, da comissão de enfrentamento ao coronavírus aqui de Giruá Fernando Cavaleiro. Vamos conversar com ele então sobre essa confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no município de Giruá. Fernando, bom dia, seja bem-vindo aqui, a programação do Bom Dia Cidade da 98.7 FM. Bom dia, bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Estamos aí de novo para a gente falar sobre o coronavírus, sobre essa doença que está cometendo aí o mundo e agora, infelizmente, chegou aí no nosso município. Como a gente já tinha dito anteriormente, Márcio, nós já esperávamos que tivesse a doença no município, só nós estávamos à procura da pessoa, mas ontem, na tarde, começamos a investigar, tinha um caso suspeito no Hospital São José e a equipe da secretaria se deslocou até lá, né, e a gente fez o exame e o teste rápido, ele, pela história, a gente optou também por fazer o teste rápido e o teste rápido, e ele deu positivo, mas devido à idade, enfim, a gente coletou também a secreção na faringe, a secreção do nariz, né, e mandamos a Porto Alegre ontem mesmo. Então, a confirmação desse teste do PCR, que é chamado, esse teste, provavelmente, daqui uns dois, três dias, ele vem, já, esse teste, para nós confirmar, realmente, com esse teste, o caso, né, desse paciente aqui de Giroá. E ele entra dentro da estatística, dentro do que está se falando, Márcio, um paciente de 91 anos, um paciente com doença já prévia, pré-existente, então, o paciente, ele já vinha, já era um paciente debilitado, um paciente que já era cometido por outras doenças, e que a imunidade, o sistema imunológico, ele é mais baixo, né, então, o corpo, ele já não consegue combater o vírus, que nem uma pessoa sã, uma pessoa mais nova, e ele acabou sendo afetado aí, por uma forma mais moderada e grave, desse paciente aí, infelizmente, um cidadão e idoso de Giroá. Fernando, o município de Giroá recebeu alguns testes rápidos, é isso, né? Quantidade tem de testes rápidos, como é que vai funcionar a relação das testagens? Foi através desse teste rápido que foi constatado, então, o primeiro caso aqui em Giroá, né? É, nós temos hoje em torno de 400 testes, Márcio, só que o município, ele comprou 140 testes ali no início, em março, demorou em torno de 45 dias para vir, porque esses testes, eles são importados, então, devido à questão do Covid aí, por todo mundo, ele está se alastrando, então, a dificuldade de receber testes, e esse que a gente comprou aí, dos Estados Unidos, então, os Estados Unidos já estava num pico alto ali, em abril, então, foi demorado, demorou um pouco mais, mas chegou a 140. E os restantes, veio do governo do Estado. Só para frisar, Márcio, que o município, a equipe da secretaria, foi feita uma reunião e foi optado, de, a primeiro momento, nós testar os profissionais, com esses testes do município, testar os profissionais que estão na linha de frente de atendimento à população. Por quê? Porque os profissionais, para nós ter, para nós ter um parâmetro, para ver como que está essa disseminação pelo município. Porque se nós testarmos os profissionais e nós não tivermos nada dos nossos profissionais, é porque o vírus, realmente, ele não tem girada, não tinha, ou está muito baixa a circulação no município, porque as pessoas mais debilitadas, elas vão procurar ou o posto de saúde ou o hospital. Então, esses testes do município, nós começamos já a testar, testamos uma unidade do município, também deu todos os negativos. A unidade que atende o Covid, que está com a sala de vacinas lá também, testamos, deu todos os negativos. Então, isso para a proteção do trabalhador e proteção da comunidade que vai até o serviço, que vai buscar o serviço. Então, por isso, nós optamos por isso, que foi optado por isso. Começamos ontem a testar o pessoal do hospital, do pronto-socorro do hospital ali, que também é o pessoal que está na linha de frente, que a população precisa do hospital. Eles precisam do pronto-socorro. Então, as pessoas têm que ter a garantia de que também não vão ir, ser atendidas por pessoas que estão doentes. E daí, nós estávamos lá e esse paciente, os médicos assistentes, o pessoal do controle de infecção do hospital, solicitou, conversou com a equipe lá e a equipe optou para fazer o teste rápido, até pela história do paciente e já faziam, pela história, faziam nove ou dez dias que ele tinha entrado em contato, teoricamente, com pessoas que eram suspeitas, né? Ou poderiam ser suspeitas de caso, de serem já contaminados pelo Covid. Então, foi realizar o teste rápido pela história, enfim. E o teste rápido, ele deu de manhã, a gente fez de manhã, deu inconclusivo, ficou. Ele pintou, deu dois risquinhos no teste rápido. E ficou um deles meio fraco, a gente esperou um pouco e retestou ele durante a tarde e testou os familiares que estavam junto com ele para a gente ter mais uma certeza antes de a gente tomar qualquer decisão. Aí, nos reunimos a equipe da Secretaria de Saúde com a equipe de controle de infecção do hospital, o diretor técnico do hospital. Passamos o dia inteiro no hospital ontem para nós reavaliar o caso e para tomarmos a decisão que a gente tem mais correta possível. E retestamos à tarde e realmente confirmou à tarde, né? Esse teste, o que tinha dado de manhã, deu à tarde. Então, a gente conversou com a Coronel do Estado e foi, então, contabilizado como teste positivo, mesmo sem ter o PCR. Quanto tempo, Fernando, esse paciente estava no Hospital São José e ele permaneceu baixado no Hospital São José? Esse paciente, Márcio, é isso que vai acontecer, aconteceu em Giroá e a gente conversou com alguns municípios. Esse paciente, ele entrou com outro quadro clínico, né? Então, aquilo que a gente sempre tem falando, o cuidado, o cuidado tem que ser sempre, independente do sintoma. Esse paciente, ele internou no hospital com sintoma de um quadro neurológico. Então, rebaixamento sensório, quadro neurológico. A princípio, uma suspeita de AVC, né? Porque o AVC isquêmico, ele, às vezes, nas primeiras 24 horas pode não aparecer na tomografia, mas ele tem a clínica. Então, foi pela clínica, né? Que é o correto. E esse paciente, ele desenvolveu uma pneumonia no hospital, que isso também é, isso pacientes com rebaixamento sensório, pacientes com mobilidade reduzida, é uma situação que pode acontecer. E daí, como ele evoluiu, foi feito um raio-x, agora não me lembro o dia. E esse raio-x evoluiu, então foi decidido em fazer esse teste rápido. Então, porque nós estávamos lá e já fazia alguns dias que ele estava no hospital. E foi feito o teste rápido e confirmou. Aí, testamos também alguns familiares e um dos familiares que estavam lá também confirmou, né? Esses familiares não são de Jiruá. Ah, isso que eu ia perguntar. Não são de Jiruá. Não são de Jiruá. Eles são de Santo Ângel. Que estavam acompanhando ele também, fazendo acompanhamento no hospital, é isso? Isso aí. A família... Márcio, assim, ó... Eu quero frisar bem para a comunidade jiruaense. A importância é todos aqueles cuidados que já estamos falando aí há mais de 60 dias. Assim, todas as rádios. Aqui na Alternativa, acho que eu já vi umas quatro vezes, né? Mas só aqui para falar sobre isso. Eu sei que a rádio também divulga isso frequentemente. Esses cuidados que sempre orientam, o uso de máscara, a lavagem das mãos, o álcool gel, a questão de sair de casa ou estritamente necessário. Por quê? Porque são as pessoas assintomáticas que vão transmitir esse vírus para as outras pessoas. Nós temos um hábito, a comunidade no geral, de se cuidar daquele paciente que tem os sintomas. Mas esse caso de jirua, ele não foi diferente do que está sendo em todos os outros lugares. Acredita-se que esse vírus, ele foi contaminado, esse paciente de jirua foi contaminado por alguém assintomático. Ele teve, ocorreu uma... Há uma suspeita, mais ou menos, assim, foi feita uma investigação, Fernando, como é que está a situação? Com relação à forma de ele ter adquirido esse contágio? Foi coletado uma história, uma história pregressa desse paciente, né? Feito uma anamnese dele, uma conversa com os familiares que estavam lá no hospital. E teve uma história, uns 10 dias atrás, domingo retrasado, de uma reunião familiar, né? Em que, segundo o familiar, eles vieram a jirua, buscaram esse casal de idosos daqui e levaram a Santo Ângelo, no interior de Santo Ângelo, né? Com a ideia de que no interior não teria o Covid, né? Só que um familiar que estava nesse almoço, ele foi testado e esse teste deu positivo. Então, a suspeita é de que esses familiares assintomáticos teriam passado o Covid para esse senhor nesse almoço lá. Isso que, pela história, pelo que a gente conseguiu ouvir dos familiares, que a gente tem de mais concreto aí que nos leva a crer que foi nesse almoço aí que contraiu o Covid. E daí, como ele é um senhor de idade, um senhor com doenças prévias já, né? Nos pacientes mais jovens, naqueles familiares mais jovens, né? Essa pessoa que a gente testou no hospital não tem sintomas nenhum, não tem gripe, não tem nada, não tem tosse, não tem coriza, não tem nenhum sintoma de nada. Assim, primeiro, depois que foi confirmado, então, aí, esse teste rápido, Fernando, a questão, claro que vocês tomaram outros procedimentos com relação às pessoas que já entraram em contato, principalmente com esse senhor. Esse senhor tem 91 anos de idade, ele reside com esposa, filhos, como é que é a situação do convívio desse senhor aqui em Jiruá? Claro que nós temos que preservar o nome, muita gente pergunta quem é esse senhor, onde é que ele reside, onde é que ele mora? Por questões aí, de não estar expondo as pessoas, né, Fernando, não vai ser divulgado, a princípio, o nome desse senhor, mas como é que é a questão do convívio dele aqui em Jiruá? Com certeza, vocês já fizeram esse tipo de contato com os familiares também? É, no momento que a gente constatou a vigilância aqui do município, nós temos uma equipe especializada só para atender o Covid, né, especialmente só o Covid. Essa equipe foi até o hospital, coletou, depois que a gente coletou a história, né, uma das coisas que a gente pediu para a família, que a gente pede, se por acaso tiver algum outro caso no município, que as pessoas sejam honestas conosco, para nós proteger os familiares daquela mesma família que está cometida e proteger todo o resto do município. E eles começaram a nos passar. Esse senhor, ele mora com a esposa, né, que tem oitenta e poucos anos também, oitenta e nove, se eu não me engano, uma coisa assim, oitenta e poucos anos, e tem mais alguns outros familiares junto. Nós foram na casa ontem, a equipe foi na casa ontem, a equipe coletou o teste, fez o teste, deu todo o negativo, mas nós temos uma janela, né, que o vírus, ele depende, precisa alguns dias, né, então nós contabilizamos o último contato, aí daqui 10 dias depois do último contato, nós vamos retestar todos de novo, né, nós vamos ficar diariamente, essa equipe vai ficar em contato diário com essa família. E orientação para essa família, Fernando, é questão, digamos, eles vão ficar, tipo, agora mais em caso de isolamento, ou vão poder, digamos, permanecer normalmente? Não, nesse caso, não pode sair de casa, isolamento total, né, então essa equipe que eu estava falando, Marcio, essa equipe, ela vai ter o acompanhamento diário deles, qualquer sintomas que eles venham a ter, não frisando, mas que o sintoma, qualquer sintoma, não precisa ser sintomas respiratórios, né, porque o Covid, ele não está tendo um padrão de sintomas, tem uns que dá só uma dor de barriga, dá uma diarreia e foi constatado o Covid, então, qualquer sintoma, a equipe está preparada para isso, está todo dia em contato com a coordenadoria do Estado, estão seguindo os protocolos do Estado e protocolos do Ministério, então, essa equipe vai estar e vai estar dando assistência contínua, até, foi descartado essa possibilidade de isolamento dessa família, então, e os outros familiares, já foi entrado ontem mesmo em contato com a coordenadoria de Santo Ângelo, foi passado o endereço, né, e eles, não sei se foram ontem, se não foram ontem à tarde, vão ir hoje de manhã, vão isolar essa família também, aqueles que entraram em contato com essa família, os familiares e aquelas pessoas que tiveram um contato mais próximo dessa família também, para preservar a saúde deles, né, que eles também entram em contato, que entram em isolamento, aí por, no mínimo, 10 dias, de 10 a 14 dias, para evitar que esse vírus se propague ainda mais. Bom, estamos conversando, então, com o Fernando Cavaleiro, presidente do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, aqui no município de Jiroá. Fernando, a gente sabe que é um grande debate também, nacional, com relação aí à questão do isolamento, à questão da quarentena, e a gente sempre observa que vocês, aqui de Jiroá, juntamente com a Secretaria de Saúde, sempre orientando as pessoas a terem esse cuidado, quem puder ficar em isolamento, ter esse cuidado da questão da higienização, do uso das máscaras, e tudo isso, claro, para evitar, digamos aí, que sobrecarregue o sistema de saúde aqui no nosso município de Jiroá. Esse primeiro caso confirmado em Jiroá, no momento que foi confirmado, do porquê, foi levado, digamos, para a informação que chegou para nós, e você pode confirmar, se foi levado para Santo Ângelo, depois para Santa Rosa, ele não permaneceu em Jiroá, porque em Jiroá não tem ainda um suporte para o tratamento da Covid? Márcio, assim, o paciente ainda está em Jiroá, essa questão, às vezes as pessoas, elas têm, às vezes, uma informação meio distorcida, referente a essa questão do tratamento, né? O Covid, ele ainda não tem um tratamento específico para ele, né? Então, a medicação que ele está recebendo em Jiroá, ele vai receber em qualquer outro lugar que ele ir, né? Mas ele está sendo, eu conversei hoje com o médico, ontem à tarde, hoje de manhã também, eu até me atrasei um pouquinho no rádio, porque nós estávamos resolvendo essa questão desse paciente. Esse paciente, ele vai ser transferido para, ou para Santa Rosa, ou para outro lugar que tenha o leito, um leito de UTI para ele, mas quem regula esses leitos é a central de regulação do Estado. Esse paciente, ele é cadastrado numa central do Estado, e aí, onde tiver a vaga, ele vai. A primeira vaga que a gente tem, mais próxima, é o Abosco. Aí, o Abosco, ele estava com uma quantidade já de paciente. Tinha um leito, mas eles já estavam aguardando um paciente na frente, então, hoje de manhã vai ser definido isso. Mas já entramos em contato com outro município também, que se não estiver aqui, vai para um outro município. Mas o tratamento para ele está sendo feito, mais. Nós temos aqui, eu já falei isso aqui em algumas outras entrevistas, que Jiroá, ele tem condições de atender alguns pacientes graves. Mas, esse paciente agora, mas aqui temporariamente. Então, ele está aqui agora, temporário, está sendo tratado, está sendo cuidado até o leito vagar, e esse paciente ser transferido para a Santa Rosa. Então, não chegou a ser transferido, nem momento. Ainda não, mas o tratamento, ele está sendo feito. Mas o tratamento aqui em Jiroá, ou Santa Rosa, ou qualquer outro município, vai ser o tratamento, o mesmo tratamento, igual a medicação tem, então, não tem problema. A questão dos profissionais da saúde também, né, Fernando Cavaleiro? Já era um pessoal, já tinha um cuidado total, já tinha todo um cuidado, todo um protocolo. Agora, com essa confirmação, com certeza, redobra ainda a questão dos cuidados dos profissionais de saúde aqui em Jiroá. E também, a gente observa, após a confirmação nas redes sociais, um certo tipo de apavoramento aqui em Jiroá. O pessoal ainda não estava aqui acreditando que acho que em Jiroá não vai chegar. E após a confirmação, a gente pode observar um certo tipo de apavoramento aí por parte da comunidade. É, isso que tu falou dos profissionais, Marcia, é bem importante, porque quando eu falei dos testes, os testes do Ministério, que veio do Governo do Estado e do Ministério, esses testes nós não podemos usar a não ser seguindo os protocolos do Ministério, que é aqueles pacientes que estão sintomáticos, ou seja, que tem febre, que tem tosse, que tem dor de garganta ou falta de ar. Aí, como o município comprou, a princípio agora 140, e daqui a um dia vamos comprar mais, nós resolvemos testar os profissionais para proteger a população, como eu falei antes. Por que que nós testamos esse paciente com teste rápido? Foi optado, ali o protocolo do Ministério, ele diz o quê? Que quando está internado é para coletar o PCR, que é a secreção do nariz. Mas, como a equipe estava lá, pensando nos profissionais também, para ter um cuidado mais redobrado, a gente optou pelo teste rápido. O teste rápido e ele deu positivo devido ao tempo do caso. E é importante isso, que os profissionais, nós conversamos ontem com a direção do hospital, para eles reforçarem com os funcionários, com os trabalhadores, a importância de todas as áreas do hospital usar os EPIs corretamente. E usar os EPIs, às vezes no dia a dia, às vezes aquela questão, aquela coisinha rápida de tu fazer ali, às vezes tu perder um minuto ou dois de botar um EPI, uma luva, uma máscara. A máscara agora todo mundo usa, é obrigatória. Mas botar uma luva, botar um óculos para atender um paciente, reforçar isso. Isso é muito importante, porque todos os trabalhadores têm família, eles saem do hospital, eles vão, eles têm filhos, eles têm marido, mulher, eles têm pais, eles têm avós em casa. Então, esse cuidado não é um cuidado único, ele é um cuidado para uma vasta gama de pessoas que estão em volta desse profissional. E o hospital tem 140 funcionários, então o cuidado tem que ser redobrado. Então, o pessoal dá, entre o pessoal da saúde e o pessoal do hospital, dá quase 300 trabalhadores. Então, esse reforço aí, já a gente está sempre fazendo, sempre pedindo para os profissionais para que eles tenham esse cuidado na questão do uso do EPIs. Muito bem. Fernando, esse senhor de 91 anos, é claro que você vem acompanhando, como é que está hoje a situação, como é que está o estado de saúde dele? Ele corre risco de vida? Claro que esse enfrentamento aí, a Covid-19, ao coronavírus, é ainda tudo muito novo, né? Você não tem muita noção ainda, o Brasil, o mundo em si não tem, não tem hoje um medicamento próprio ainda que vai combater o coronavírus. Mas como é que está o estado de saúde desse paciente? Ele corre risco de vida? Você chegou a conversar com o médico, os familiares, como é que está a situação desse paciente? É, mas como o paciente tinha uma comorbidade antes, né? Ele é um paciente de 91 anos e o Covid, ele tem um paciente moderado a grave. Então, o estado dele hoje é um quadro instável. É, Fernando, é o seguinte, ó, é claro que é uma questão de conscientização, nós vemos falando muito, tem pessoas que são na área de risco e, às vezes, as pessoas, a gente observa que em Giroá também, muitas pessoas já na área de risco que andam circulando por aí, agora, talvez, vão ter um pouco mais de cuidado com relação à circulação, né? Mas a questão de festa de aniversários, que é uma questão também que nós vemos batendo muito tempo e, pessoal, vamos ter cuidado para evitar isso, evitar aglomerações e, infelizmente, segundo, então, os dados coletados, poderá ter sido ocorrido essa contaminação através, então, desse encontro familiar, né? Então, nesse momento, é preciso ter esse tipo de cuidado para evitar esse tipo de contaminações. Mas é isso aí, Fernando, queremos te agradecer. Claro que você não pode passar muitas pessoas, mas quem que é, onde é que ele mora, onde é que não reside? Podemos só falar que, talvez, o bairro onde ele reside, porque a cidade pequena, ele reside no bairro Seger, né? Entre o bairro Seger e o bairro Santa Rita, tá? Então, é apenas esse dado que eu posso passar, mas a gente não vai, não vamos repassar até para não ter problema, para ter a questão aí, os familiares, daqui a pouco não, não, não. Muitas pessoas poderão olhar com outros olhos, bah, aquele pessoal lá está contaminado, então não vamos chegar perto, não vamos isso, não vamos aquilo. Mas a questão não é essa de ter, digamos, um cuidado com aquelas pessoas, mas sim com um contato com as demais pessoas, é isso, né, Fernando? É, Marcio, assim, reforçando bem isso que tu falou, essa questão que a gente já vinha batendo e que as mídias do país, do mundo, estão batendo, é que as pessoas assintomáticas, isso que você falou é muito importante, essa questão das festas de aniversário, né, essas junções familiares, né, esses almoços de domingo familiar, deu até domingo, teve, mês de maio lá em casa, tem três aniversariantes, então a gente não teve um aniversário, agora é só por, né, por telefone, enfim, para nós não ter abraços virtuais, mas é isso aí mesmo, Marcio, assim, eu quero fazer uma alerta aqui, pedir para esse pessoal ainda que estão se reunindo na avenida, eu acho que isso, assim, é uma das maiores reclamações e denúncias que o pessoal aí da vigilância e dos fiscais estão recebendo, essa questão ainda, né, desses jovens que estão se encontrando na avenida, eu peço, assim, que aproveita agora essa lição aí desse caso que veio para nós e que esse caso, ele traga uma lição, que as pessoas assintomáticas, que são pessoas jovens, aí, de 15, 16, 20, 30 anos, essas pessoas, elas vão contrair, elas não vão ter sintomas, elas vão passar ilesos, né, liso, como a gente diz, e não vão ter os sintomas e vão levar para casa. Então, é, que coloque a mão na consciência, a gente pede mais uma vez, a gente pediu isso várias vezes, como você frisou agora nas festas de aniversário, nas jovens de família, que as pessoas evitem isso e que cumpram com aquelas orientações. A gente sabe que não é fácil, que é difícil, ah, o falar é fácil, a gente sabe, mas que achem uma outra maneira de fazer um exercício, né, de conversar com os amigos, tem telefone, tem tudo, querem conversar com os amigos, não tem problema, vão para um lugar, mas não façam uma junção. A gente fala isso porque a gente não quer que, quando vê, nós estamos atendendo um enorme número de pessoas aqui do município que adquiriram o Covid devido a essas pessoas que estão se aglomerando aí, né, Marcio, assim, a gente não, quantas pessoas, cada um entra em contato por dia, né, então, se tu somar isso, isso é exponencial. Uma pessoa com Covid, ela vai passar para quantas pessoas a mais, isso se estima no mínimo às 10, 12 pessoas, cada pessoa que tem Covid, isso no mínimo, né, dependendo do que ela faz, dependendo de onde é que ela vai durante o dia, isso se exponencia mais, então, que as pessoas tenham a consciência da máscara, a gente vê, às vezes, muito poucas pessoas sem máscara, mas que as pessoas se conscientizem de que tem que usar máscara, tem que lavar a mão, tem que passar o álcool gel, evitar aglomerações, é só dessa maneira que nós vamos conseguir evitar. Também frisando, Marcio, que não é a rádio, não é o comitê, não é a Secretaria de Saúde, não é o hospital que vai proteger, evitar que o Covid chegue na casa de cada um. Quem vai evitar que a doença se instale na casa de cada um são as pessoas que moram naquela casa. Então, é eles que têm, são as pessoas que têm a responsabilidade de se cuidar e cuidar do seu familiar, cuidar do seu próximo. É isso o apelo que a gente faz. Eu, como presidente do comitê, tínhamos a reunião ontem à tarde, que nós nos reunimos para... que nós passei para o comitê isso e algumas ações do comitê para a gente ter tocado aqui para frente. E foi isso aí que o comitê reforçou, essa questão do cuidado. Nós temos que frisar o cuidado. Muito bem. Estamos conversando com o presidente do comitê de enfrentamento do coronavírus aqui do município de Giroá, Fernando Cavaleiro. Fernando, foi feito um decreto, foi feito várias alterações do decreto, hoje está liberado o decreto municipal com relação à prática do esporte aqui no município de Giroá. O comitê vai, talvez, repensar essa questão. Como é que está agora, após a primeira confirmação do coronavírus aqui em Giroá? Márcio, assim, eu acho que aquela decisão do comitê de liberar os esportes, a gente já estava pensando, mais ou menos, nessa questão de ter casos em Giroá. Nós temos que ver agora como é que vai se comportar isso dentro do município. Então, eu só peço que as pessoas continuem fazendo esporte de uma forma consciente. Às vezes, a gente toma algumas medidas, o comitê toma algumas medidas, às vezes, mais restritivas um pouco, mas isso aí é pensando na comunidade, pensando em proteger as pessoas. Então, por enquanto, continua ainda a liberação da prática de esportes, até porque as ações, Márcio, as ações do comitê, elas vão sendo toda hora estão avaliadas. Então, hoje pode ter, daqui dois, três dias, não ter mais. Por isso que é importante ter o cuidado. Se as pessoas se cuidarem, manter o distanciamento, manter o uso dos EPIs, das máscaras, enfim, fazer o álcool gel, a vida, a gente pode levar ela de uma maneira quase que normal. A questão dos restaurantes também, Márcio, que também deu uma polêmica bastante, mas os cuidados a gente tem que ter. Agora mais ainda, porque apareceu o primeiro caso, e a gente viu que esse primeiro caso não são pessoas do município. Então, quantas pessoas circulam fora do município? Importante também, Márcio, que as pessoas não saiam de Giroá. Peçam para os seus familiares, para os seus parentes, não vierem passear. E se vir, quando alguém sair do município, ou entrar no município, que venha só se for extremamente necessário, alguma coisa que não tem como adiar. Há muitos profissionais que trabalham também em Santa Rosa, em Santo Ângelo, que moram aqui em Giroá, né, Fernando? Eles vão todo dia para esses lugares. Quando tu trabalha, eu também fui um caso, fiz um teste ontem, deu um negativo, a gente usa o EPI quando a gente está trabalhando, mas quando é trabalho que vai, que não tem como tu não ir, tudo bem, Márcio, tu tem que trabalhar, tem que sustentar a tua família. Use o EPI. Mas existem muitos casos, que a gente sabe, de famílias que vêm passear, ou vêm passear para Giroá, acham que a quarentena é de férias, ou saem de Giroá e vão passear em outro lugar. E aí que está o problema. Esse caso de Giroá foi bem isso que aconteceu. Ninguém tem culpa disso. Ninguém tem culpa de passar o vírus para o outro. Mas onde é que está a falha? A falha está no não seguir as medidas orientativas quanto à restrição dos cuidados contra o coronavírus. Então é isso que a gente pede, que as pessoas façam isso, e que evitem sair de casa mesmo, ou da cidade, quando não for necessário. A liberação também da prática do esporte, Fernando Cavaleiro, foi também, é claro que com algumas medidas restritivas. A gente observa os veteranos de Giroá, nós temos três equipes, que é o Cruzeiro, o Penharó e o Amoré. Eles realizam amistosos, mas sempre amistosos com equipes de fora. Nesse caso, poderá haver também uma readaptação com relação ao decreto, proibindo jogos contra outras equipes de outros municípios, ou vai permanecer da forma como mostrar? É, isso, Márcio, isso agora, vamos ver como é que vai andar essas medidas do governo do Estado, porque no sábado ele mudou, ele mudou algumas formas de avaliar a questão das bandeiras, né, Márcio? Então, porque o governo do Estado, ele vinha mantendo as bandeiras, considerando casos de teste rápido e de casos de PCR, que é aquela coleta da secreção. A partir de segunda-feira, de ontem, ele começou a considerar somente casos hospitalizados e com coleta de PCR para computar dados, para ver, analisar a cor das bandeiras e como que vai ser a forma de distanciamento. Então, essa questão nós vamos ter que ver conforme, como vai se manifestando nas regiões do Estado e como isso vai sendo liberado, essa questão dos jogos amistosos ainda entre as cidades. Não, ainda vai se manter sem ter, devido a essa questão dos assintomáticos, né, Márcio? Então, assim, essa questão de pessoas tendo contato com pessoas de outras cidades. Então, mas vamos, essa, que nem eu disse antes, está sendo constantemente avaliado. Então, a cada sábado, o governo do Estado, ele vai emitir um parecer e aí as ações, elas vão sendo reavaliadas conforme o parecer do governo do Estado. Muito bem. Estamos conversando, então, com o presidente da Comitê de Enfrentamento do Coronavírus aqui no município de Giral, Fernando Cavaleiro. Fernando, a gente já observou que em Santo Ângelo e Santa Rosa fizeram alguns bloqueios sanitários. o pessoal fazendo aí, então, algum tipo de, de, conferindo as questões de temperatura, em geral, como é que está esse caso, essa situação, foi feita com bloqueio sanitário ou há um planejamento de realização? Como é que está, Fernando? Sim, Márcio, nós estamos planejando, reunimos com o comitê, já foi aprovado pelo comitê, então nós estamos aí em fase de orçamento aí para a gente contratar as empresas, porque essas, essas realizações, essa sanitização que chama, né, isso aí é uma, é uma ação que ela dura em torno daí de uma hora, duas horas, e daí é a eficácia dela, mais ou menos, aproximadamente. É uma, praticamente uma lavada que vai dar. Nós temos programados aí alguns bloqueios na entrada, algumas, se eu não me engano, é 58 ou 60 quadras no município, que a gente vai dar uma, uma lavada mais, mais geral, né, no município, alguns estabelecimentos, nós vamos fazer essa sanitização na parte externa, e alguns estabelecimentos na parte interna também, esses lugares mais movimentados, como hospital, como os supermercados, os bancos, a lotérica, essas quadras de maior circulação, então isso vai ser feito, isso vai diminuir a quantidade de vírus que está nos lugares, né, então isso está sendo feito. O porquê de não fazer antes, Márcio? A gente viu que várias cidades fizeram antes, Santa Rosa, Santo Ângelo, cada um tem sua programação, mas tu fazer, que nem em Jiroala, não tinha o vírus, né, nós fazemos isso, e a gente viu, isso nos mostrou agora, que a contaminação, as pessoas foi pela, pela, vieram aqui, levaram para outro lugar, então isso a gente não tem como evitar. Agora que o vírus, a gente sabe que veio aqui, o vírus veio agora, então vamos fazer essa limpeza. O cuidado, o que vai evitar realmente a contaminação, é o cuidado individual. Muito bem. A questão, né, Fernando, que a gente, o povo um pouco, ele fica na questão da dúvida, a questão, é, porque o pessoal acompanha aí as declarações do deputado federal, Osmarter, que diz que o isolamento não é necessário, que o povo não precisa ficar com medo, deveria voltar ao normal. A gente sabe que tem uma preocupação econômica, e que precisa, assim, sempre ser analisado e olhar com cuidado, mas o povo fica aqui meio perdido, no momento que, às vezes, um conhecedor, que é o deputado federal Osmarter, formado em medicina, médico, diz que esse isolamento, ele é desnecessário, e aí vem, digamos, você, também tem conhecimento na área de saúde, é, enfermeiro, padrão formado, secretário de saúde, por muitos anos, e... Então, fala que é preciso ter o cuidado, é preciso manter esse isolamento. Então, fica essa questão, né, é, alguns dizem que não precisa, que a minoria diz que não precisa, nesse caso, que é o Osmarter, que diz que não precisa, tem que voltar ao normal, o pessoal não pode ficar apavorado, não é necessário fazer isolamento, porque, mais tarde, tudo isso poderá ser cobrado, que é a questão da economia. Qual é o teu sentimento com relação a isso, com relação às declarações do Osmarter? É, eu acho que, assim, ó, o deputado, ele tem... É, ele tem razão em algumas coisas que ele fala, Márcio, Mas qual é a particularidade do coronavírus? Eu acompanhei algumas epidemias na região, entre elas a última, o H1N1, que também era um vírus semelhante ao corona, ele também matava, assim, levou muitas pessoas a óbito, ali em dois, três dias, eu acompanhei óbito de pessoas que contraíram, por exemplo, na segunda e na quarta-feira, já não tinha mais o que fazer. Só que, por que que o corona é diferente? O corona é diferente porque todos os outros vírus que a gente acompanhou até a presente data, eles tinham uma propagação padrão. O corona, ele tem uma propagação exponencial, ou seja, ele transmite muito rápido, e se em dez pessoas, só para dar um exemplo, para nós exemplificar isso, se tinha o H1N1, por exemplo, e uma pessoa contaminada pelo H1, entrasse em contato com dez pessoas, dois ou três contrairiam o H1. O Covid é sete e oito. Então, o porquê do isolamento? O porquê do isolamento, para que as redes de atenção à saúde tenham a capacidade de atender as pessoas, e as pessoas que são acometidas pela doença tenham a oportunidade de serem atendidas e terem uma chance de viver, né? Por isso a diferença, né? E algumas coisas eu concordo com o Cosmar Terra, no que ele diz que a crise econômica, ela vai ser devastadora, e está sendo devastadora. Mas nós temos que dar para as pessoas a oportunidade de serem atendidas no sistema de saúde. O sistema de saúde no Brasil, ele já estava sobrecarregado, nós já tínhamos uma média aí de 60, 70% dos leitos de UTI ocupados sem o corona. E com o corona, se não fosse a questão do distanciamento, a questão desses cuidados, hoje chegou em alguns países, mais como a Itália, por exemplo, de cada três pacientes ter leito para um. Então, tu tem que optar de três, quem daqueles três tu ia atender. Chegou num ponto disso, que morreu muita gente sem ter o atendimento. O distanciamento é para isso, para que dê tempo do sistema de saúde se organizar e atender as pessoas, e ter oportunidade de ter os leitos disponíveis para atender as pessoas. Para falar também, mas explicar a questão de como esse distanciamento, ele está dando certo, porque hoje morreram muito menos pessoas nesse período agora do que o ano passado. Por quê? Porque as pessoas ficaram mais em casa, se cuidaram. Os leitos de UTI hoje, nós estamos em torno de 70 e poucos por cento, 78% ocupados no Estado. Então, já tínhamos próximo disso antes. Então, as pessoas, elas estão sendo tratadas. Os hospitais, os leitos de hospital, eu não estou falando agora, não vou falar em questão de UTI, mas os leitos normais de hospitais, então, eles estão dando conta dos pacientes internados, os prontos-socorro do Hospital de Giroá, da UPA de Santa Rosa, em vários hospitais do Estado, eles não estão superlotados. Eles estão quase que ociosos, né? Porque as pessoas, elas estão se cuidando mais, estão adoecendo menos. Essa é a diferença da questão do corona para qualquer outra pandemia ou epidemia que deu no Brasil, no mundo, enfim, a nossa região também. Essa que é a diferença, a questão da fácil disseminação e superlotar e nós não ter como atender essas pessoas. Se liberar o isolamento, poderia, então, aí virar um caos, é isso, né? Isso aí, poderia virar um caos. A gente sabe que países organizados... Então, nesse caso, o Smart Terra está errado nesse sentido, aí, digamos, o pessoal tem que voltar ao normal e não pode fazer mais isolamento, né? É, assim, se as pessoas tivessem, se as pessoas tivessem, tivessem o cuidado, se todo mundo tivesse o cuidado, não precisaria ter fechado o comércio, enfim, mas isso foi uma maneira baseada, essa medida foi baseada nos países que o Covid tinha feito, tinha destruído aqueles países, China, Itália, Estados Unidos também, que são países até então organizados, primeiro mundo, desenvolvidos, e eles perderam o controle da doença. Então, o Brasil, que já tinha um sistema que já era precário, se não fosse tomar essas precauções, eu não saberia hoje quantos óbitos nós teríamos hoje no Brasil, né? O Smart Terra, ele pensou na fase econômica, baseado nas outras epidemias que ele acompanhou, e ele é um cara estudioso, é um dos caras no Brasil hoje, um dos caras que mais entendem de saúde, na minha opinião, é o Smart Terra, pelo conhecimento que ele tem, pela área que ele atua também, na área de base dele, né? Mas essa questão, essa questão realmente, a questão econômica preocupa muito, por isso, mais uma vez, reforça a importância do comércio nosso, o comércio local, não só nosso, mas de todo o Estado do Brasil, seguir as normas de cuidados, para a gente manter o comércio aberto. No momento que a gente, todo o comércio tiver esse cuidado, que as pessoas possam circular normalmente, as pessoas se cuidando, o comércio se cuidando, nós não precisamos fechar de novo, restringir mais o atendimento. Então, se nós, todo mundo, se unir em uma causa única, que é o cuidar da doença, o cuidar da saúde, e a questão financeira, eu acredito que a gente consiga passar por isso, e essa crise financeira, ela estabeleza e não piore mais do que está ainda. Então, é isso que a gente precisa fazer, isso que é o papel de todo mundo, né? Pois é, a questão, né, Fernando, assim, a questão do Brasil, hoje, nas últimas 24 horas, foi registrado mais, foi confirmado mais 1.039 óbitos, confirmado pelo Ministério da Saúde, e mais 16.324 novos casos, né? Isso, nas últimas 24 horas, né? Isso, nas últimas 24 horas. Mesmo com o isolamento, o Brasil hoje já é o segundo país, a pele para os Estados Unidos, em termos de contaminações. Já imaginou se não tivesse feito esse tipo de isolamento, como é que estaria a questão no Brasil, né? É isso que eu estou falando. Mas, assim, vamos fazer uma análise mais estatística, agora, desses números, né? Vamos arredondar para mil mortes no dia, né? Nós temos 5.589 municípios, se eu não estou enganado, né? 5.000 e poucos municípios. Se tu dividir isso, a cada cinco municípios morre um. Então, se tu vai dar uma olhada, esse número, ele é grande, mas se tu olhar ele, se tu desmiuçar ele, ele não é tão grande assim, se tu ver a proporção de municípios. O que que acontece? No Brasil, ele vai morrer muito mais gente do que muitos outros países, por quê? Porque a população é muito grande. Proporcionalmente, o Brasil, se tu pegar proporcionalmente, o Brasil, ele vai ter muito mais gente, mas se tu desmiuçar esses dados, ele é... Eu não estou dizendo que o dado é pouco. Estou dizendo que se tu abrir esse número, a cada cinco municípios morre um. E se não... É que nem tu disse, se não fosse o isolamento, esse um a cada cinco municípios, hoje ele poderia ser cinco, seis, dez, a gente não sabe disso. Então, a gente luta com o inimigo invisível, mas o que a gente leva, a gente está vendo, e eu estou conversando muito com pessoas de outros estados e de outros municípios, para a gente ver na prática, eu gosto de escutar, de conversar com essas pessoas que estão vivendo isso na prática, porque isso vai nos dar um embasamento maior para ver como o vírus está se comportando no país. Porque cada país vai ser comportado de uma maneira, porque tem... Isso vai... Temperatura, clima... Vai tudo. Aqui no estado, assim, nós estávamos conversando essa semana, ó, Santo Ângelo tem, Santa Rosa tem, Giroá não tem. Então, assim, tem tudo um meio de vida, né? O morar em Giroá é bom, uma qualidade de vida de Giroá, ela é melhor, a imunidade das pessoas são melhores, então tem tudo isso, não tem aquela agitação que tem uma cidade grande, que o vírus pode baixar a imunidade das pessoas, o vírus se propagar mais ou mais. Então, tem tudo essas coisas que a gente tem que analisar, pensando, assim, em estratégias que a gente consiga ir levando. Eu, quem disse, eu gosto de coisas mais práticas, né? E eu acho que o município aqui, o município de Giroá, que esse caso sirva de exemplo para aquelas pessoas que realmente não estão se cuidando e acham que aqui não vai ter, né? E infelizmente está aí, agora comprovou que tem. Pois é, muito bem, estamos conversando com o Fernando Cavaleiro, presidente da Comitê de Enfrentamento do Coronavírus aqui no município de Giroá. Só para encerrar, então, atualizarmos os números aqui no município de Giroá, Fernando, um caso confirmado, foram 24 negativados, né? 24 pessoas que fizeram testes. Eu até vou abrir aqui agora, Marcio. Confere para mim, por gentileza, aí. Porque a gente passa correndo e procura daqui, dados daqui, dali, né, Marcio? Deixa eu só confirmar para ti aqui, bem correto, o que nós temos de ontem de tarde, né? essa questão do coronavírus. Deixa eu só abrir aqui que eu já te mostro. Isso aí. Nós temos um caso confirmado, confirmou ontem, está esperando o laboratório, né? Está no LACEN, não é isso, né? Está no LACEN. É, no LACEN. Lembrando que, Marcio, é contabilizado o endereço do cartão SUS, né, do CPF da pessoa. Então, essa menina, uma, 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 que foi positivada aqui em Giroá, ela vai ser contabilizada para Santo Ângelo, né, por mais que foi feito o teste aqui, vai ser contabilizada para Santo Ângelo, porque ela reside lá, que é a cidade que ela reside lá e que ela tem o endereço. Sim, e essa menina é familiar, então, desse senhor, desse senhor que é Giroá. Aí, Santo Ângelo vai atrás do resto dos familiares, né, dos outros familiares para tomar as medidas que for necessário. Só para entender também como é que funciona aí essas questões dos dados e dos números, Fernando, no momento que foi confirmado que esse teste rápido já contabiliza nacionalmente mais um caso confirmado ou tem que esperar o LACEN confirmar? Agora, esse caso só vai entrar para o dado estatístico aqui do nacional, ele já entra. Para o Estado, o Estado também ele entra, mas para as bandeiras, para as bandeiras, para aquela definição das bandeiras do governo do Estado, tem que ter o LACEN, tá, mas para o Ministério ele já contabiliza. Ah, sim. Então, nós temos casos confirmados, um, casos testados, negativo, 24, aguardando o resultado, então, esse, esse, aguarda o resultado do LACEN. Ah, esse é o mesmo, digamos, que está confirmado que está aguardando o LACEN. É isso aí. E o caso suspeito e isolamento domiciliar são oito. Nesses casos suspeitos, nesses oito, já foram realizados o teste rápido ou serão realizados os testes rápidos? Uns foram, outros não. E qual foi o resultado deles? Negativo. Negativo. É negativo. Tá, é, porque nós temos o isolamento, nós temos todo um período para o vírus para criar um anticorpo na pessoa, então, o teste rápido, tu tem que coletar ele aí do sétimo, oitavo dia até o décimo primeiro, décimo segundo dia. Então, se ele não está dentro dessa faixa, mantém isolamento. Tá, se ele for assintomático, a gente só mantém os dias de isolamento necessário e depois libera. Se for, tiver alguns sintomas, afim, alguma coisa, algum sinal, algum sintoma, aí é coletado, o teste é rápido e para ter a certeza ali que não está dando, piorando o quadro dele devido ao corona, tá? E nós temos um caso de internação que é esse senhor que está ali ainda internado. Muito bem, então queremos agradecer o presidente do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus aqui no município de Giró, Fernando Cavaleiro e vamos continuar nessa batalha, nessa luta aí para que os gerentes se atentem cada vez mais, evitem questões de aglomerações, porque o que nós temíamos infelizmente acabou acontecendo em Giró, que é a questão aí da contaminação, já tem um caso tão confirmado aqui no município de Giró. Obrigado então ao presidente do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus de Giró, Fernando Cavaleiro, por vir esplanar e vir explicar para a comunidade a questão, o fato que aconteceu em Giró e também já reafirmando as questões aí do cuidado que cada um de nós devemos ter nessa questão da pandemia. Márcio, eu só queria para encerrar aqui reforçar que as pessoas que elas, aquilo a gente sempre falou, escutem os programas sérios, escutem as rádios, principalmente as rádios aqui do município, por essa questão de informações, né, Márcio? Nós estávamos conversando aqui antes da gente entrar no ar também sobre isso, que escutem as rádios locais, as rádios sérias e que vão, e que as informações vão em sites, né, que em sites oficiais, que esses vão dar as informações verdadeiras. Porque até circulou uma informação de ontem com relação a esse senhor que uma informação de que chegou até a mensagem, Márcio, é verdade que o senhor faleceu, para ver como é a questão das informações, né, como circula rápido assim a questão, há muitos fake news, então por isso tem que ter cuidado na questão da informação. Isso eu sempre friso bastante, sites oficiais, Márcio, rádios oficiais, locais, de preferência rádios locais, e que conversa, conversa vai sair as pessoas, às vezes as pessoas imaginam alguma coisa e falam para alguém e isso aí se dissemina. Então, vão nesses sites, né, esses sites oficiais, o site da prefeitura, por exemplo, assim, ali vai ter, se tiver alguma alteração, se tiver algum caso, vai ter a rádio alternativa que também é uma rádio séria, que também dá as informações verdadeiras. Então, todas as rádios, escutam, façam isso. Quando vocês têm, quando algum cidadão tem alguma dúvida, procure num site, né, que seja oficial para ver se essa informação confirma, né, porque isso às vezes sai uma informação de uma família, de uma pessoa, enfim, que não tem nada a ver com a situação e às vezes a pessoa começa a sofrer restrições, começa a sofrer penalidades da comunidade, enfim, sem ter culpa de nada por causa das vezes de alguma conversa sem nexo que saiu de alguém que entendeu alguma coisa assim, né, Marcio? Então, é isso que eu sempre peço, para que não dê, para que não dê constrangimento para ninguém e para que as notícias sejam as mais verdadeiras possíveis. Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, né, que acho que isso, isso aqui é um, esse momento de esclarecimento é muito importante, é um momento de informação para a comunidade é muito importante e estamos aí, estamos à disposição para qualquer dúvida, né, qualquer momento aí a gente pode conversar sobre o assunto aí que a rádio achar necessário. Muito obrigado. Muito bem, então conversamos com o presidente do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus aqui no município de Giruá, lembrando você que está acompanhando agora, entrando aí no Facebook e perdeu, digamos, a entrevista inicial, você pode acompanhar daqui a pouquinho no canal do YouTube no Márcio Giruá, tá? Daqui a pouquinho eu vou postar no canal do YouTube e você poderá então acompanhar a entrevista completa dessa confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no município de Giruá, tá bom? Fique ligado aqui na 98.7 FM e a rádio que é tudo de bom para você. Nove horas e doze minutos.